Iara Muito dinheiro Mas com o açougueiro Padeiro e guidenteiro Iara Ficou com a cara Iara foi a feira Eu dou muito dinheiro Não trouxe quase nada Ficou apavorada A força retirada Não dá pra comprar nada A linda da Iara É muito lamentada Iara Tem muito tempo Que ganha Muito dinheiro Mas com o açougueiro Padeiro e guidenteiro Iara Ficou com a cara Iara foi a feira Eu dou muito dinheiro Não trouxe quase nada Ficou apavorada A força retirada Não dá pra comprar nada A linda da Iara É muito lamentada Iara Tem muito tempo Que ganha Muito dinheiro Mas com o açougueiro Padeiro e guidenteiro Iara Ficou com a cara Iara foi a feira Eu dou muito dinheiro Não trouxe quase nada Ficou apavorada A força retirada Uma 이야기를 Até a próxima Que ganha Eu vou continuar Eu vou continuar